Bom, pessoal, o Cicerão rolou, né? Tá rolando ainda, mas a gente já vai trazer alguns melhores momentos do que aconteceu lá. A primeira é a treta entre a Pitel e a Bia, né? A Pitel tava ali no lugar de fala dela, falou, a Bia tomou a fumaça na cara, ficou pia da vida, né? E aí, teve uma treta, teve um bate-boca, o que a gente vai ver aqui pra você que não viu no ao vivo. Deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante o apoio de vocês com o joinha e, claro, com a inscrição. Bora ver, então. Não tem argumento, é foda, é foda, não tem argumento, só fala idiotice. Não sei por que fala, abre a boca, só fala merda. Você não é despeita, tá vendo imaturidade, você não sabe receber as pessoas. Você fala de mim, você tá quieta, eu não vou ficar quieta. Bia, Bia. Ele disse que você não pode falar. Não, 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 Bia, hoje não. Desrespeitosa e imatura, não sabe receber a dinâmica do programa. Então tá aí, né? De fato, a Bia, eu entendo ela ter ficado pia da vida, mas é a dinâmica do programa e é assim que funciona, entendeu? Ela realmente tinha que ter ficado quieta, porque aí ela deu munição pra Pitel. Então, aqui não tem nada a comentar nesse caso. A Bia errou em ter contra-argumentado, sendo que não podia, não deveria, diante da dinâmica do jogo. Então, e teve algumas coisas, vou ser bem sincero, tá com vocês. Teve algumas coisas ali que a Pitel falou, que eu até, é difícil concordar ali com a Pitel em específico, mas, pô, deu pra concordar, sim, com algumas coisas que ela disse, porque a Bia realmente tem esse problema, né? E ela acabou dando a munição perfeita pra Pitel nesse exato momento do jogo, coisa que não deveria, né? Mas tudo bem. Vamos ver, então, a outra treta que teve entre o Matheus e o Bim. Tchau, tchau, tchau.